Bom dia, gurias! Tudo bem? Como é que vocês estão por aí? Olha só, vocês estão vendo alguma coisa de diferente nesse quarto, nesse escritório? Isso mesmo, gente! Eu e o Bruno pintamos toda essa parede ontem à noite aqui do escritório e eu vou mostrar pra vocês, só que a lambança de pintura não acabou aqui em casa. A gente ainda quer pintar lá fora no quintal, no jardim que a gente estava arrumando no vlog passado. Dia! Bom! Apareceu, amor? E a gente também quer pintar aqui o quintal de trás, então a gente vai aproveitar que hoje é domingo e na quarta-feira o meu pai chega, ele vem pra cá passar o dia dos pais comigo! Esse ano eu passei o dia das mães com a mãe e vou passar o dia dos pais com o pai, olha que privilégio! Mesmo morando a mais de mil quilômetros de distância. E aí eu vou mostrar pra vocês o que a gente fez e a gente vai fazer a mesma coisa lá no quintal. Aqui a parede ela era dessa cor, ela não é branca, toda a nossa casa é nessa cor, que é tipo um cinza bem clarinho comparado com o gesso, tá vendo? O gesso é branco e a parede é um cinza bem, bem clarinho. E aí o Bruno quis mudar o escritório dele, transformamos aqui, fizemos uma pintura. Ontem à noite nós estávamos igual dois profissionais nesse negócio aqui, né amor? É verdade. Aí ele tem essa prateleira aqui de bichinhos dele, de bonecos, action figures. Aí ele tá aqui, ele quer colocar mais dois, que é o Hulk, qual que é o outro que você quer? E o Wolverine. O Hulk e o Wolverine, mas tipo, custa o valor da casa, então melhor não. Aí ele tá só mostrando pra vocês as mudanças, ele mandou fazer um quadro do Planeta dos Macacos. E aqui ele mandou fazer dois quadros, um do Batman e um do Homem-Aranha, porque meu amor, ele gosta muito de filmes dos super-heróis, como vocês podem perceber. E aqui ele mandou fazer dois quadros, então o escritório tá tipo assim, do Bruno, né? Eu mesma já eras. Aí aqui tem o play dele, o computador que ele trabalha e joga. E agora a gente vai fazer essa pintura, mas não é essa cor lá embaixo, né amor? Não, não. É a mesma cor que está na real, com o mesmo tom. Entendi. A gente vai pintar, porque lá embaixo vocês vão ver que tá bem, bem ruimzinha a pintura. A gente vai lá dar uma repaginada. Aqui ó, aqui fora que a gente vai pintar, porque cai e tava chovendo, né? Então aqui ficou uma pocinha de água. Mas ó, tá vendo que aqui ele tá com umas manchas assim de tinta. Aqui também a gente fez esse correção, porque tinha uma parte quebrada aqui dessa parte do... É bueiro que chama? Aí é a caixa de esgoto. A caixa de esgoto. Enfim, aí a gente vai dar uma repaginada. Tinha que pintar a casa toda, na verdade, porque a parede também tem uns detalhes assim, ó. Mas, começaremos pelo chão. Então gente, primeiro de tudo, vai lavar, e aí deixar secar, depois lavar lá na frente, deixar secar lá na frente, e aí começar a pintar de verdade. Bora lá, galera. E aqui na frente é a mesma coisa, ó. O Bruno fez... Ficou assim, na verdade, acho que eu nem tinha mostrado o final, né? Porque ele não tinha terminado, mas ó como ficou bonitinho. E aí, a gente colocou as pedrinhas, tem um pinheiro de 50 metros, pra quem acompanhou os stories. E a gente vai lavar agora aqui, ó. Tem que... A gente vai pintar. Tudo que é cinza, a gente vai pintar. Então a gente vai pintar a escada, a rampa. Então a gente vai lavar, e depois a gente vai lavar lá atrás também. Né, Pérola? Você vai ajudar? E aí, amor, o que a gente vai fazer agora? Agora nós vamos passar fita nas paredes, fazer as marcações necessárias, e vamos começar a meter bronca aqui na pintura do quintal. A Pérola é sempre a primeira a estar disposta, né? Vai fazer uma inspeção. Você vai colocar a fita onde? Aqui? Ela vai colocar tinta no rabo dela. Vai colocar tinta no rabo da Pérola. Olha só, acho que é aqui, né, amor, que você vai botar a fita pra gente não passar desse cinza pra cima, né? Ali na frente eu também vou demarcar, e ali atrás, próximo da mangueira. Só? Nossa, rapidão. Vai ser bem rápido. Então bora lá. Pronto, a gente já demarcou lá, lá embaixo, e desse lado aqui também, ó. Então já tá tudo demarcado, agora é só pintar. But you haven't seen anything yet. Now you're just beginning your trip to regrets. E aí 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 E aí